Tabi, fala pra mamãe, cadê o narizinho? Nariz? Isso, meu amor. E a boca? Muito bem. E o olhinho? O olho? Ah, que olho lindo. E o cabelo? Meu Deus do céu. E a orelhinha? Muito bem. E o pé? Ah, que pé lindo. E a mão? Cadê a mão? Isso. E a barriguinha? É. E a cabeça? Muito bem. Agora manda um beijo pra mamãe. Manda um beijinho pra mamãe. Manda. Um beijinho pra mamãe. Manda um beijinho pra mamãe assim, ó. Olha pra mamãe. Manda um beijinho. Tá aqui a bolacha. Manda um beijinho agora. Teresseiro.